Fala galera sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso guia completo do Dark Souls 2 Scholar of the Sin e hoje vamos continuar e tá nós já tem bicho batendo a gente hoje a gente vai continuar naquela parte que a gente parou né que é matar o boss sapo vocês vão ver agora quem é ele então vamos lá vou começar invocando esse fantasma aqui que é um um npc né é um e tá nós meus ideões quebrar nessa fumaça a felicia e eu fiz algumas alterações aqui na build olhá porque eu acho que vai ficar um pouco melhor para algumas coisas não sei porque esse npc está correndo na frente dessa maneira porque tipo ele só pagando os bichos não tá ajudando em nada mas ok e galera esse vídeo que eu tô gravando hoje vai fazer exatamente cinco meses exatamente ela parece tipo foi de uma semana para outra mas não foi na verdade eu fiquei um tempo sem gravar o dark souls porque a gente tem um monte de série no canal né e eu acabei por deixar né pra gravar dark souls é tipo a gente normalmente o que que eu faço eu gravo um monte de vídeo né e a gente pega todos depois e bota bota pra vamos assim pra renderizar né a felicia ela tá bem mais forte do que eu lembro não estranho isso a felicia vem pra cá a mulher em traça e eu tenho que cuidar aqui pra mim não cair e ao mesmo tempo eu tenho que cuidar pra mim não cair eu tenho que cuidar aqueles dois bichos a Mota esses Samui'e aqui. Papai me encheu o saco. Aí. Agora vai vir... A turma ali. Não. Sai. Aquela mulher lá... Nossa, quase quei no abismo. Aquela mulher lá atrás, ela tá rilando eles. Então a gente vai ter que fazer... Fazer alguma coisa diferente aqui do tipo... Focar num. Aí, morreu. Bonita. Agora vem o outro. Vamos matar o outro. Aí, sem que ele possa se rilar. Então como eu tava dizendo... O que que a gente faz pra ser... Pra ser... Não é uma forma mais... É... Na verdade é uma forma mais eficiente, sim, de você gravar seus vídeos. Quando você sabe jogar um jogo muito bem... E você já sabe o gameplay dele... Você grava diversos vídeos junto, né? Não, eu gravava em torno de uns... Três vídeos ou quatro vídeos por dia. E a gente conseguiu chegar aí, então... Nessa quantidade, né? Olha lá, um bicho... De vídeos que a gente gravou até agora. E eu tô gravando mais agora porque eu quero finalizar a série do The Dark Souls 2. Porque no mês que vem... Ah... Vai tá saindo o Dark Souls 3. Então... Provavelmente quando esse vídeo for ao ar... O Dark Souls 3 já vai ter saído. E já vai ter vídeo... Ambos, né? Dark Souls 2 e 3. Então... Vai ser bem jóia. Eu tô até meio jogando mal aqui porque eu tô desacostumado a jogar com... Com o Mago aqui. As últimas vezes que eu joguei Dark Souls, eu tava jogando com... O meu Paladino, então... Então vamos lá. Vamos tentar, né? Fazer o boss. Felicia, vem lá. E eu acho que é isso aí, galera. Acho que é uma grande... Uma pesada... E nós deixamos. Ok. Vocês vão ver agora esse boss que bizarro que ele é. O demônio da canção. Olha só. Ele tem aquela cara lá. Só que o problema dele é o seguinte, ó. Não dá pra atacar quando ele tá com essa cara por cima. Ó, vocês podem ver aí. Só consigo atacar ele quando ele tá sem nada. Então ele tem que... Ah, ele vai pular agora. Ele tem que tirar essa coisa da cara. Pra mim poder atacar ele. Que em alguns casos é bem chato. Porque ele... Demora. E ele bate forte. Então... Caraca, ele me acertou de lá. Tá certo. Ok. Bicho, vira pra cá. Vem pra cá, Felice. Ela morreu. Não era o que isso aconteceu, Felice. Vamos tentar o esqueminha aqui. A gente vai ficar próximo dele. Ver se vai dar certo. Que ele... Ele abra. A gente dá um pouquinho. Rola. Vai pra longe. Solta uma magiazinha. A gente deve soltar duas. Ah, deu duas magia. Beleza. Ai, meu Deus do céu. O bicho está bravo. Duas magiazinhas. Bonito. Não. Não me prende no canto. Não, 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 não. Sai fora, sai fora. Sai fora. Vai, abre aí. Pouquizinho. Rolou. Bonito. Duas magias na cara. Boa. Agora, enquanto ele está aí, eu vou me curar. Não solta magia em mim de novo. Abre aí. Boa. Tentou me agarrar. Não conseguiu. Errou. Errou. Está quase. Não. Não me atacar assim, não. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Deixa eu me curar aqui. Ele vai pular. Eu acho que ele já vai morrer. Morreu. Ok. Conseguimos a chave do enclausurado. Se eu não me engano, essa chave serve para abrir a cripta dos mortos vivos. Nós vamos descobrir isso logo. E ganhar mais alma dele. É importante também. A partir daqui, a gente tem que chegar em um bonfire. Ali é a entrada da... Se não me engano, é, a entrada da cripta, né? A cripta dos mortos vivos. Mas não é para ali que eu quero ir. Eu quero ir para cá. Aqui. Tem um bonfire, galera. Eita, nós. Eita, nós. Eita, nós. Bicho tão bravo aqui. Sai fora, bicho. Ok. Tem esse bicho aqui bloqueando. Tem que usar o ramo de outra hora, né? Ele vai... Ficar vivo de novo e a gente poder matar ele. Bizarro, né? Mas fazer o quê? E aqui sim, fogueira acesa. Deixa eu descansar para recuperar minhas magias. E aqui em cima, se eu não me engano, tem uma porta. Só que essa porta... Eu acho que ela vai estar inacessível para mim. É, tá trancada. Essa porta aí, ela abre... Se eu não me engano... Ela vai abrir para mim poder passar... Passar somente com a chave do rei. Símbolo do rei, na verdade. E... O símbolo do rei vai demorar um pouquinho para a gente conseguir. Eu não lembro se é com o símbolo do rei ou é morto. Só como não tem nenhum sinal, não tem nada mostrando aqui. Eu vou... Eu vou só passar esse aí e deixar para depois. Bueno. Vamos na continuidade então. E eu vou ir. Eita bicho do capeta. Eu vou usar lança contra esses bichos aqui porque é muito. Eu mato tudo junto. Vou continuar para a cripta dos mortos-vivos porque... Esse boss aí até foi fácil. Eu pensei que ele seria um pouquinho mais difícil comigo jogando de... De mago. Só que até que não foi. Eu pensei que ele ia me dar um pouco de trabalho. Deixa eu pegar esses itens. Itens nunca demais. Principalmente aqui que as coisas são... Escassas. E vamos entrar na cripta. Vem. Vem, tchau. Au. Au. Vamos bater nisso. Não. Isso. Eriguido na pica. Ok. E aqui vamos nós para o... Para a cripta. E na cripta dos mortos-vivos é onde fica... Um dos chefes finais do jogo. Que é o... Rei Vendrick. E essa cripta... Se não me engano ela tem 3 bosses. Ou 4. Não me lembro. Caramba. Eu estou descendo no inferno. E aqui também está a primeira fogueira da cripta dos mortos-vivos. É, só que esse aqui não é bem um bonfire. Vai vir aquele... Aquele... Antigo gigante lá. Sim, a gente já se conhece. É, acabar o jogo. Não sei. Ok. Me motiva. Acabou o jogo. Sim. Sim, o rapazinho. Olha, ele está falando do Vendrick. É, ele não está mais longe. É, ele não está muito longe daqui mesmo. Inclusive o Vendrick você não precisa exatamente matar ele. Né? Você, se você quiser, você treta com ele lá e mata ele. Sem problemas. Mas você não precisa exatamente matá-lo. Porque... Ele... Seu nome... É, na verdade ele só vai te dar acesso a alguns itens, né? Que são próprios dele. Que são muito bons, por sinal. São... Talvez sejam os melhores itens do jogo. Mas se você quiser. Se você não quiser o item, né? Você não precisa matar ele. Mesmo assim você consegue acabar o jogo. Então vamos lá. Cripta dos mortos-vivos. Deixa eu me lembrar o que... Tem nessa cripta. Tem uma porrada esses bichos aqui. E bicho. Eu só vou levantar vocês na pica hoje. Vem tu também, vem. Vem que eu sei que tu quer. Ahá. Ok. Tem um bicho aleatório. E olha que bizarro isso aqui, galera. Isso aqui não é uma porta. Isso aqui é um bicho. Eita, nóis. Só que obviamente... Oita. Obviamente eu não vou... Querer tretar com um bicho desse tamanho. Perto, né? Eu vou usar magia, né? Caraca, eu não tô conseguindo pegar o target dele, né? Tá, bicho. Isso. Esses bichos são bem fracos contra magia, né? Dá pra ver porquê, né? O bicho usa dois escudos. Em vez de usar uma arma e um escudo, o bicho usa dois escudos. Tá bom. E aqui tem um bicho chato pra caramba. Soltando uma magia chamada Dark Hail. Forte pra caramba, você imagina. Eu espero que ela não pegue em mim. Deixa eu sumar na devota aqui. Tá bom. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu sair daqui do meio. Porque eu já me envenenaram. Sai, bicho. Caramba, esses bichinhos. Estão chatos pra boné. Bom, agora eu tenho uma devota ali. Ela vai me dar um help segurando um pouco esses bichos. Bicho, me ajudou até aqui, vai. Nossa, o bicho ia soltar uma piramancia ali. Como assim? Bicho, vem cá. Vou te levantar no palito. Caramba. Esses bichos estavam bem bravos. Certo. Aqui nesse lugar, eu não posso usar nada com fogo. Se eu usar alguma coisa com fogo, todos esses bichos me atacam. Basicamente é isso. Então é um bom motivo pra você não usar fogo. Esse cara que vende algumas coisas. Deixa eu ver o que ele vende. Ah, ele dá um gesto. Ok. Deixa eu ver qual vende aqui mais. Esse anel aqui. Ele vende flechas. Olha. As efis de humanas. Ele vende muitas. Eu vou comprar todas. 39 mil almas vai custar. Eu não preciso de tantas efis humanas, na verdade, né? Lança de almas seria interessante. 12 mil. E vórtice de almas. Que eu não estou usando atualmente. O que isso aqui faz mesmo? Certo. Não vai fazer nada. Eu acho que a dança... Eu não sei se o... É, eu não vou usar mais dança das almas. Enfim. Aí eu vou comprar sim. Eu vou comprar. E dane-se. Vou comprar tudo mesmo. Porque assim, a gente já gasta nossas almas aqui. Isso aqui é o que mesmo? Ah, é pra restaurar. E essa vórtice das almas aqui, na verdade, eu não... Não preciso muito bem. Qualquer coisa eu volto aqui. Depois. Ok. E agora continuando aqui. E aqui sim, é... Tem... Dá pra gente acender fogo. Inclusive, é bom a gente acender esse fogo aqui. Porque... Se eu não me engano, a gente vai ser invadido. É. A gente vai ser invadido... Por um bicho. E é bom ter luz. Ah, é o que eu falei. Vem. Toma. Morreu. Olha. Tem um aqui lá embaixo. Deixa eu comer. Ah. Foi bom eu ter visto esse aqui lá. Porque tem uma segredinha aqui, ó. Aqui. Caímos aqui. Claro, faz muito tempo que eu não jogo... Essa... Principalmente essa parte aqui, então... Realmente vai ser difícil eu lembrar de tudo. É que tem escadinha, ok. Olhou o bicho me chutando? WTF? Como assim, tio? O que eu tô pensando aqui é... Vambora. É, fantasia. Eu caí. Caraca. Tá de sacanagem, bicho. Sai daí, devota. Sai daí, tia. Caramba, que bicho tá me tirando pra louco, ó. Bate. Eu passo. E... Todo mundo fica feliz. E aqui um baúzinho. Semente do fogo. Um orb pra invasão. Ok. Não são coisas que eu precise. Deixa eu matecer. Corno aqui. Ok, morre. Porque agora sim a gente vai entrar... Na névoa. E galera, é aqui. Essa sala é... O terror. Porque é o seguinte. Tem esses sinos aqui. Tipo umas estátuses com sinos. E eles têm umas... Tipo umas... Placas. Vocês estão vendo lá no fundo, ó. Lá no fundinho tem umas... Umas placas. Então o que acontece? Acontece que se um... Um bicho morto-vivo. Eita. Se um bicho morto-vivo... Ata... Bate no sino. Começa a sumonar esses bichos que eu acabei de matar aí. Esses bichos são fortes pra caramba. Então o que a gente tem que fazer aqui... É... Quebrar... Essas placas. Antes que eles batam. Basicamente. Aqui tem outra. Não. Não. Nossa senhora. Eu acho que eu quebrei a tempo a placa. Pra não ficar sumonando bicho. É. Eu quebrei a tempo. Na hora, na verdade. Duas efígie. Ok. Ah, meu Deus. Fantasinha. Chato. Pedrinhas suave. Ali tem mais uma... Uma dessas... Estátuas. Vamos bater. Burro. Esse cara meteu porrada ali no bicho. Só deu... Uma nele. Quero pegar os itens. Os itens não me interessam. Nessa sala aqui, se eu não me engano, não tem... Não tem nenhuma... Mas agora não tem mais nada pra isso morar. Se eu não me engano, nessa sala não tem... Salas secretas. Se eu não me engano... Eu não tenho 100% de certeza. Então... Tem que ver se implore. Caraca, não pode sair bicho. Ok. E aqui está... Um bonfire. Que é a fogueira, né? Agora de volta... Sai... Da frente. A gente vai continuar aqui, aqui da onde eu vim, tem uma, tem a fogueira, ok, a fogueira tá ali, tô vendo se tem uma passagem secreta que eu não me, que eu posso não me lembrar, mas acho que não tem, sai fora bicho, eu acho que não para de vir bicho aqui, só que o caso, ah tá aqui ó, aqui tá a passagem, não, 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 a fogueira, ó bom, devota me salva, o bicho me matou, não acredito, bom a gente acendeu a bonfare do lado ali, então não vai ser muito prejuízo, menos mal. Eu também devia ter me curado, né, eu fico, fico ali de frescurinho e tal com os bichos e acaba me esquecendo. E acaba acontecendo isso, mas galera, o vídeo já tá ficando com quase meia hora, né, que é o tempo aí que a gente faz esses vídeos do Dark Souls, porque eles são um pouquinho mais longos, né, é um gameplay completo do jogo inteiro. Então, este episódio fica por aqui e como sempre, se você gostou, deixa aquele seu joinha que ajuda muito na divulgação do vídeo e no crescimento do canal também, galera. Então, se vemos no próximo episódio do Dark Souls 2 com um guia completo. Falou e fui!